Eu não tenho sonho material, eu tenho um sonho do dia a dia, eu busco equilíbrio, harmonia na minha casa, no meu trabalho. A realização dos filhos já é uma grande realização de um sonho nosso que não tem nada mais importante na vida do que os nossos filhos. Então o meu sonho é bem real, assim, para que eles sejam bem encaminhados e felizes. A gente vai conquistando o bem-estar diário, né, com erros e acertos. Acho que, para quem é perfeccionista, você nunca está satisfeito, você sempre quer o melhor, ser melhor e viver melhor. Viver bem é uma conquista diária, viver com harmonia, né, porque tudo isso tem um problema para resolver. Óbvio que eu tenho meus momentos destemperados como qualquer ser humano comum, mas você vai percebendo, né, com esses momentos e vai tentando melhorar. A gente brinca, né, dia de modelo. A gente brinca, né, dia de modelo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho